Vamos falar um pouco sobre a audiência de custódia. Você sabe muito bem que a audiência de custódia é um procedimento que vai ser realizado ali após o cliente ser preso, às vezes é na sexta-feira, a prisão e a audiência pode ser na segunda, acontece em alguns casos, mas normalmente é feita no outro dia. Quando você tem um cliente que é preso na madrugada do dia anterior ou à noite do dia anterior, é um pouco difícil que você consiga todos os documentos necessários, mas o ideal é que você compareça a audiência de custódia já de posse de vários documentos que vão ser importantes para você pedir a liberdade daquele cliente. A audiência de custódia vai ter basicamente a finalidade de verificar se aquele flagrante é um flagrante corretamente aplicado ou não e se cabe ou não cabe a conversão daquele flagrante em uma prisão preventiva. Não tem mais aquela prisão em flagrante que dura a eternidade no nosso ordenamento jurídico. Então o objetivo dela vai ser isso, verificar se aquele flagrante foi correto e se é necessário converter em preventivo ou não. Para verificar se o flagrante é correto, é importante que você também leve provas. Se por acaso aquela prisão aconteceu fora das hipóteses legais de um flagrante, é bom que você leve provas. Leva já um depoimento por escrito, talvez você não consiga reconhecer firma ainda, mas tenta fazer uma filmagem, faz um depoimento por escrito de próprio punho por alguém dizendo que não, que ele não estava cometendo o crime ou logo após o crime ou em perseguição da polícia. Pegue alguma prova, leve elementos dessa prova à audiência de custódia. Às vezes é interessante, inclusive, que se você tiver tempo, antes da audiência de custódia, você se manifeste nos autos dizendo que não é cabível a conversão daquele flagrante em prisão preventiva. Você pode fazer isso, você tem o direito de petição. Às vezes há informação daquela prisão preventiva para o juízo via digital e já libera um número para que você possa utilizar. Então você utiliza desse número, coloca lá os documentos, coloca lá o seu argumento e isso pode ser interessante. Acontece mais quando o seu cliente é preso na sexta e a audiência de custódia vai acontecer apenas na segunda. Da madrugada até o outro dia é um pouco mais difícil de você conseguir fazer isso, mas também não é impossível. Então fale com a família. Enquanto você está fazendo o atendimento, enquanto você está acompanhando o interrogatório, enquanto você está fazendo o seu trabalho, coloque a família com as pessoas próximas àquele réu para fazerem o trabalho deles, que é levantar toda a documentação que é necessária para você pedir a liberdade dele. Então você vai buscar comprovações de que ele tem um emprego lícito, de que ele tem um trabalho, às vezes registrado, às vezes se não é registrado, mas manda a família procurar quem é o empregador dele para fazer uma declaração de próprio punho. Ah, Marlon, mas eu precisaria de um reconhecimento de firma. Mas se você não tem o reconhecimento de firma, é melhor você entregar a declaração sem do que você não entregar. Então você vai e manda a família correr atrás de uma série de documentos para provar a idoneidade dele, provar que ele nunca cometeu delitos, provar que ele é uma pessoa que trabalha, que é uma pessoa que tem residência fixa, provar que ele não é um perigo à sociedade, porque é isso que vai ser o fator mais importante em relação à conversão daquele flagrante em uma prisão preventiva. Outra coisa que é importante você levar é questões relacionadas à capacidade financeira dele. Se ele tiver uma capacidade financeira baixa, mesmo que às vezes aparentemente ela seja um pouco mais alta, é importante você levar isso também para a audiência de custódia, porque lá essa liberdade provisória pode ser arbitrada com fiança. E aí você não vai ter documentações para você discutir aquela fiança naquele momento. Para você ter base, para você discutir com o magistrado na audiência de custódia, é importante que você leve documentação. Então, na audiência de custódia, onde você vai verificar, vai chegar o momento inicial, normalmente o juízo vai perguntar para a pessoa, perguntar para o réu, perguntar para aquela pessoa que foi presa como que aconteceu aquela prisão, se ela foi agredida, se ela não foi agredida, se ela tem algo a dizer. Você não pode, se dirimir, o Ministério Público possivelmente vai pedir, vai requerer a conversão do flagrante em preventiva. E aqui é muito importante que você saiba, se o Ministério Público não pedir a conversão do flagrante em preventiva, o juiz não pode converter esse flagrante em preventiva. E, se por acaso ele o fizer, é melhor você deixar isso dessa forma, naquele momento, do que você se levantar em relação àquela decisão, lá no momento da audiência. Porque você vai estar dando oportunidade para o Ministério Público mudar de ideia, requerer a prisão preventiva, e aí ficar tudo certo, isso anuncia aquela nulidade. Então, se por acaso o Ministério Público não pediu a preventiva e o juiz deu, deixa, entra com o HC de imediato, porque não vai ter o requerimento de conversão do Ministério Público. Mas, se o Ministério Público pediu a conversão daquela preventiva, daquele flagrante em preventiva, é fundamental que você se manifeste, que você diga que não é cabível, que o seu cliente não é um perigo à sociedade, que o seu cliente não tem nenhum perigo da liberdade, não tem perigo no libertatis naquele caso, e prove, se você fizer isso, você vai ter muito mais chances de sair daquela audiência de custódia juntamente com o seu cliente.